Todo ano já é feito isso aí, é uma tradição que ficou também de outros mandatos, de outros prefeitos, outras primeira-damas, outros secretários. Então nós demos continuidade já nesses sete anos agora de mandato, já que eu estou no segundo mandato, e essa gestão deu só a sequência. Então eu quero aqui agradecer a Andréia, a equipe, a primeira-dama, minha esposa também, que não mede esforço para estar fazendo a festa. Aos colaboradores, que é o mais importante disso, aos barraqueiros, a todos aqui que vêm, a melhoridade está aí, animada, dançando. Eu já dancei bastante, hoje me deu um suador danado, mas é uma festa que é uma tradição nossa. Tem muita gente aqui de Altaraguaia, mineiros, que vem prestigiar a nossa festa. Então hoje é um momento muito feliz, já que passamos dois anos e meio fechados dentro de casa. Essas pessoas da melhor idade foi o que passou a maior dificuldade juntamente com as crianças, né? Porque era difícil sair de casa devido à doença. Mas estão aí, só alegria, onde você passa na mesa, é só uma festa de família e social que é o mais importante. Obrigado. Obrigado.